Você vai acompanhar agora que dados da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito mostra que no ano passado, 200 pessoas morreram no trânsito na capital. Dessas 200 pessoas que morreram, 130 estavam em motocicletas. E em muitos casos, as famílias lutam por muito tempo para conseguir esclarecer. É o caso da família do João Vitor, um rapaz que saiu de Aparecida, foi lá para Goianira e quando estava voltando, foi atropelado e morto por uma carreta bitrem. O motorista dessa carreta ainda não foi identificado pela família. Acompanhe essa história comigo. Nessa casa, em Aparecida de Goiânia, encontramos essa família tomada pela dor e unida para descobrir o que aconteceu com o jovem João Vitor Nascimento Castro, de 20 anos. Estuquista numa fábrica de peças em Goiânia, João Vitor morreu ao ser atropelado por uma carreta na GO 070, rodovia que liga Goiânia à Goianira. A carreta teria invadido o acostamento onde o jovem estava. Nós estamos aqui em frente ao posto Coralina, sentido Goianira, Goiânia. Exatamente aqui onde o caminhão bitrem invadiu o acostamento e atropelou o jovem, João Vitor. Exatamente aqui em frente ao posto. O acidente que provocou a morte de João Vitor ocorreu por volta das 8 horas da noite do dia 6 de maio, um sábado, quando o jovem retornava da casa de amigos em Goianira e ia para a Aparecida de Goiânia, onde morava com a família. As poucas informações repassadas aos parentes é de que a moto usada por João Vitor estragou na altura do setor Cora Coralina, em Goianira. E quando ele estava no acostamento da rodovia, foi atingido por uma carreta bitrem. João Vitor teria sido arrastado por cerca de 400 metros. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado pela polícia. A esperança da família é de que essa câmera de segurança, que fica em frente à escola estadual, possa ter registrado o acidente. Nós temos essa câmera aqui que provavelmente vai ter pego a placa daquele caminhão bitrem logo aqui em frente ao colégio estadual Walter Bernardino Box. A mãe de João Vitor conta que estava em casa quando ficou sabendo do acidente envolvendo o filho. Quando chegou na rodovia, já encontrou João Vitor morto. Um policial ligou para o dono da moto pela placa e aí o filho dele veio aqui na minha casa e falou que a moto tinha sofrido um acidente em Goianira. E aí vocês foram para lá? Sim, aí nós foram para lá. Quando a senhora chegou lá, o que a senhora viu e encontrou lá? Aí chegou lá, já estava assim escuro, estava cercado pela polícia, tinha o corpo do ML, o carro do ML e tinha meu filho lá todo coberto, porque não tinha corpo, só tinha pedaço de gente jogado na pista. Informação nenhuma do motorista? Não, nenhuma informação. O motorista fugiu? Fugiu, o motorista fugiu e a gente conseguiu uma filmagem de que ele para, ele viu o que aconteceu, porque ele foi arrastado por uns 400 metros, o que fala no boletim. E aí ele parou a carreta e depois continuou. Nunca apareceu para dizer. Se ele parou a carreta, ele percebeu o acidente? Ele percebeu o acidente. A delegada de Goianira, que investiga o acidente, preferiu não gravar a entrevista. A carreta que atropelou e matou o João Vito seria essa que aparece nas imagens gravadas por uma câmera de segurança da região. A moto, que era usada pelo jovem e que tinha apresentado problemas mecânicos na rodovia, não foi atingida pela carreta. Além da dor e da saudade provocadas pela morte do João Vito, a família enfrenta um outro desafio. Tentar identificar o motorista que provocou o acidente. A família, inclusive, está divulgando informações, cartazes, para tentar sensibilizar as pessoas e localizar testemunhas. Câmeras de segurança da região até registraram a carreta passando pela rodovia, a GEO 070, rodovia que liga a Goiânia à Goianira. Só que não foi possível até agora identificar a placa. A informação que a família recebeu é de que o motorista chegou a parar assim que atropelou o João Vito, só que depois ele fugiu, né? Sim, depois ele fugiu. Ele saiu da rodovia e entrou dentro do setor. E até agora ninguém deu pista para vocês de placa, nada disso? Não, não temos placa. Não temos. Vocês pretendem, inclusive, voltar lá na região do acidente para tentar ver se localiza mais pessoas lá? A gente quer saber o que aconteceu. A gente quer uma resposta, saber o que aconteceu nesse dia, esse acidente tão grave, tirar assim a vida do João Vito. Essa é a esperança da família, já que como é uma rodovia muito movimentada, tem bairros dos dois lados, a família acredita que alguém tenha visto, alguém tenha feito uma filmagem, feito uma foto que mostra essa carreta ou talvez alguma empresa localizada às margens da GEO 070 tenha registrado a passagem dessa carreta. Enquanto isso, eles continuam assim, ó, cartazes com mensagens falando aí da impotência da família em relação ao assunto e pedindo ajuda da população para que o motorista seja identificado e a polícia consiga esclarecer esse caso. Essa mobilização não está só dentro de casa, não. Eles também pretendem ir para as ruas para chamar a atenção das autoridades e da sociedade. Enquanto luta para identificar o motorista da carreta, Nail se tenta matar a saudade do filho, olhando fotos espalhadas pela sala e relembrando dos momentos alegres vividos ao lado do jovem brincalhão e muito ligado à família. A gente foi no clube, foi o último passeio que a gente foi junto, a gente foi no clube, dia 19 de março, que foi o aniversário do meu filho mais novo, do Henrique. Então nós fomos todos, aí vê que ele está alegre, está feliz junto com a gente, almoçamos, ficamos lá o dia inteiro. E assim, ultimamente parece que ele estava sempre junto com a gente, a gente de vez em quando se encontra aqui mesmo em casa, né, faz almoço. Então ele está sempre assim, junto com a gente aqui. No quarto de João Vitor, Nail se mantém quase tudo no lugar. É uma forma de sentir o filho por perto. Eu venho aqui, eu coloco o perfume dele e fico sentindo. Eu borrifo um pouquinho assim, ó. Aí eu fecho a porta, depois eu volto. Porque quando ele saía, o cheiro dele ficava na casa toda. Ele ia embora todo cheiroso, arrumado, assim. É uma forma de manter a lembrança dele. É só vir aqui borrifar um pouquinho desse perfume dele. Então assim, essas coisas assim que a gente vê aqui lembra dos copos que ele gostava também. Ele ia nas festas dele, ele gostava desses copos. Mas assim, chegava no final do mês, ele recebia dinheiro, comprava uma camisa, botava esse... Arrumava o cabelinho dele. Cortava o cabelo. Ele falava, nossa, amanhã como tão bonito, né, mãe? João Vitor entrou para uma triste estatística. De acordo com dados da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, a DICTE, no ano passado, 200 pessoas morreram em acidentes de trânsito só em Goiânia. Nos cinco primeiros meses desse ano, a violência no trânsito provocou a morte de 80 pessoas na capital. No mesmo período, 50 pessoas foram assassinadas em Goiânia, com arma branca ou arma de fogo. Assim como João Vitor, a maioria das vítimas da violência no trânsito é jovem. E a causa de praticamente todos os acidentes é a mesma, o desrespeito às regras de trânsito. A maioria das vítimas fatais em acidentes de trânsito na capital são jovens, sobretudo abaixo dos 30 anos de idade, em plena vida produtiva. A gente observa que eles tendem a ser um pouco mais imprudentes, mais ousados no trânsito, diferentemente de pessoas mais maduras que tendem a respeitar mais rigorosamente a venda de trânsito. E não precisa andar muito para flagrar o motivo de tantas mortes. Em vários pontos da capital, sinal vermelho só é respeitado mesmo onde tem fotossensor ou radar eletrônico. Onde tem apenas o semáforo, o sinal fecha e os carros e motos continuam passando. Muitos motociclistas parecem que estão sempre atrasados e andam em alta velocidade. Fazem zigue-zague entre os carros e, para muitos, furar o sinal vermelho faz parte da rotina no trânsito. A maioria dos acidentes são causados por falha humana, por alguma falha, algum erro por parte do motorista. E dentre essas falhas principais, a gente tem observado que a grande maioria tem relação com o desrespeito às sinalizações do trânsito. Principalmente o avanço de sinal vermelho ou de sinalizações de pare. E nessa guerra no trânsito, travada entre carros e motos, os motociclistas estão levando a pior. Dados da Polícia Civil mostram que das 200 pessoas mortas no trânsito no ano passado, só em Goiânia, 130 eram motociclistas ou foram atropeladas por motos. Os números mostram que mais de 60% das mortes no trânsito da capital tem o envolvimento de motos. E o que chama a atenção é que muitos motociclistas que estão nas ruas não têm carteira de habilitação. E o pior, muitas vezes as motos envolvidas em acidentes nem deveriam estar circulando, já que são as chamadas imbiras, que são motos vendidas em leilão para retirada de peças. Jamais deveriam estar circulando nas ruas. Para esse delegado que investiga crimes de trânsito na capital, a saída para diminuir as mortes no trânsito está na educação e qualificação dos motoristas. Não há outro caminho que não seja a educação, a formação dos nossos condutores e também reciclagem dos atuais. Porque só a partir do momento em que o indivíduo tiver consciência da necessidade de se realmente respeitar as vias de trânsito, para preservar a sua vida e a dos demais usuários das nossas vias, é que nós veremos esses números baixarem a um patamar minimamente aceitável. O que muitos motoristas e motociclistas que se arriscam no trânsito não percebem é o sofrimento provocado por essa guerra travada nas ruas e rodovias. Sofrimento como o que presenciamos na casa onde o estoquista João Vitor morava em Aparecida de Goiânia. Até as crianças estão sem acreditar no que aconteceu. Henrique, o irmão caçula do João Vitor, perdeu o companheiro de futebol e das brincadeiras nas ruas. O Léo, que tem pouco mais de um ano, é primo do João Vitor, mas a relação entre os dois era muito intensa. O João Vitor gostava tanto do Léo que, para os amigos, ele dizia que o menino era filho dele. Nós era amigo, companheiro do outro, cuidava do Léo quando eu precisava, falava que era filho dele. Aliás, ele e o Léo tinham uma ligação muito grande. Muito grande. Fui para o Maranhão, ele que ficou com o Léozinho para mim, ligava para mim mandando foto, levava o Léo para a feira para sair com ele, comer pastel. E até brincava falando que o Léo era filho. Sim, que era filho dele. As mortes no trânsito interrompem sonhos, destroem famílias e mudam muitos projetos. Lúbia, que é tia de João Vitor, conta que a morte do jovem interrompeu até uma viagem que a família estava organizando para os próximos meses. A gente queria conhecer Caldas Novas. E aí, o que ele estava fazendo? Organizando hotel, combinando horário da gente sair, da gente chegar. Estava tudo assim sobre a responsabilidade dele. João Vitor morreu uma semana antes do Dia das Mães. Ele estava planejando um almoço para as mães na casa dele. Plano que foi realizado pelos amigos que organizaram a homenagem para a Naílce, mãe do João Vitor. Apesar do apoio dos amigos e parentes, o que a Naílce mais quer é conseguir identificar o motorista da carreta bitrem que atropelou e matou o filho dela. A gente fica nessa pergunta, né? O que é que aconteceu? Eu perdi meu filho, a vida da gente nunca mais vai ser a mesma por conta desses acontecimentos. E assim, ele não se apresenta para dizer, falar qualquer coisa para a gente. Quando eu lembro, porque eu fui no local do acidente com a minha irmã, quando eu lembro daquilo ali, é assim, é inacreditável. E eu vou para a minha casa, eu venho para cá, eu já venho com o meu coração apertado, de saber que o João Vitor não está aqui. E eu vou para a minha casa, eu vou para a minha casa, eu vou para a minha casa.